Olá pessoal, está começando mais um vídeo da série Sítio do Zero e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o desfecho de um facheiro para quem não conhece o facheiro é uma árvore nativa do sertão aqui do Rio Grande do Norte uma árvore bastante resistente à seca, que guarda muita água em seu corpo esse daí passa facilmente dos 5 metros, mas esse não é o foco principal o que eu vou estar mostrando para vocês é esse daí, onde ele estava, é um local que precisava ser removido e por ter água em seu corpo deu bastante trabalho, até resistiu ao fogo, tentei queimar uma vez e o jeito que teve foi eu fatiar, tive que fazer as fatias para só assim o fogo consumir ele e olha a vegetação ao lado seco e ele bastante resistente ainda com muita água então eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz para dar um fim nele então eu decidi fazer, fatiar ele, cortar ele em fatias para dessa forma ficar fragmentado e ser mais fácil de queimar até porque ia perder boa parte de água que tem em seu tronco então eu comecei fatiando, utilizei a motosserra e sua madeira por sinal é bastante buchenta era tipo esponjosa e algumas vezes até prendi a serra da motosserra mas aos poucos eu fui cortando, tronco bastante largo, uma circunferência bem próxima a uma bombona de 200 litros e inclusive até o pessoal aqui da região fala que dá para fazer móveis, para fazer perna de cadeira, perna de mesa, caido mas aí eu não, acabei de expedição, não deixei aí para ser queimado mesmo porque eu queria dar um fim rápido, para logo em seguida conseguir outro ator pela Secretaria da Agricultura e arar a terra, para cortar as raízes, pois como ia chover, logo ia sair muita brotação das plantas nativas então daí eu fui fatiando, mesmo os galhos mais finos, continuei fatiando, serrando com a motosserra esses que tem espinhos só na ponta, esses até foram mais fáceis de ser queimados mas os troncos mais grossos eles deram bastante trabalho, e foi aos pouquinhos, eu creio que passei uma hora uns 45 minutos mais ou menos, para fatiar eles todinho, aí os galhos dele, na verdade esses galhos foram de outra planta, que chama feijão bravo que acabou agarrando nele, e também é uma planta que tem bastante água, apesar de não ser caco e lembrando, nenhuma das duas tem, elas são protegidas por lei, não tem problema de serem cortadas apesar de ser nativa, mas é um caco que não é protegido por lei e até que chegou o fim de dar um final no facheiro, e o único jeito foi com fogo, após umas 3 horas, 2 horas ele foi queimado completamente, e só restou cinzas, e esse aí foi o final dele, o desfecho do facheiro então pessoal, é isso aí que eu tenho para mostrar, um dia a dia aqui no sítio do zero esse vídeo foi um dos primeiros a serem gravados, assim que eu adquiri o terreno esse foi um dia a dia, e breve estarei trazendo mais conteúdo para vocês do dia a dia no sítio do zero até lá